Uma notícia triste pegou os moradores de Independência no interior cearense na tarde da sexta-feira, 7 de janeiro, de surpresa. É que o jovem Érico Fabrício Nobre Alves, de apenas 21 anos, residente na localidade de Vazia do Turco, na zona rural deste município, faleceu num acidente de caminhonete. Monde vinte? Antes de esmiuçar o fato que abalou os mais de 26 mil habitantes de Independência, queria apenas convidar você a participar do canal, onde as informações e curiosidades do Nordeste são os destaques. Basta clicar aqui, nesse botãozinho vermelho de inscrever-se e pronto. Ativando o sininho, você ainda irá ficar recebendo as notificações dos vídeos que forem chegando por aqui. Sim, o like também é muito importante, para que possamos crescer juntos e fazer deste canal o mais nordestinho do YouTube. Depois da vinheta, você fica com as informações. Pois é, cara, um jovem de 21 anos faleceu e duas pessoas ficaram feridas após o carro em que elas estavam descer na parede de um açude na localidade de Cachoeira do Fogo, zona rural de Independência, no interior do Ceará, na estrada que liga as localidades de Cachoeira do Fogo e São José, no distrito de Ematuba. Isso distante em torno de 19 quilômetros da sede municipal. O acidente aconteceu no fim da tarde da sexta-feira, 7 de janeiro de 2022. O veículo envolvido no acidente era uma caminhonete D20, usada para o transporte de pessoas. Segundo a polícia, Érico Fabrício perdeu a vida ainda no local do acidente e outras duas pessoas que ficaram feridas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para o Hospital de Independência. Elas tiveram algumas escoriações e ficaram em observação. O rapaz integrava o tradicional grupo dos caretas de Independência, que percorre vários municípios da região, fazendo apresentações, principalmente no início do ano por conta do Dia dos Reis, celebrado no dia 6 de janeiro. A apresentação na sexta-feira, dia do acidente, seria no distrito de Ematuba. Como era bastante conhecido na região, o falecimento de Érico Fabrício gerou muita comoção entre seus amigos e familiares. Realmente, a família e os amigos precisam de muita força nesse momento difícil. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí